oi maravilhosos e maravilhosos tudo bem para quem não me conhece muito prazer meu nome é alice seja muito bem vinda nesse canal se você não for inscrito já se inscreve deixa o like um comentário e me segue no instagram hoje eu quero testar uns sons mexido no meu próprio couro cabeludo aqui no microfone eu não sei se vai ficar bom de novo o ventilador tá ligado por conta do calor não dá pra desligar tá muito muito quente dentro desse quarto é o desligar e cai desfalecida então ele vai ficar ligado tá me perdoem já falou que eu fiz no começo do vídeo e eu também não faço a mínima ideia se os sons vai ficar bom ou não vai ser um teste eu vou testar aqui com vocês tá eu não sei como tá ficando na câmera gente vocês me perdoa tá dá pra ver a minha raiz crescendo a minha raiz natural eu gostei eu não sei se você não sei se eu 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 sei se eu não sei se eu sei se eu Vamos lá. 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 Vamos lá.